E aí meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que vocês amam muito que é o vídeo de recebidos então eu selecionei algumas coisas aqui que eu recebi em janeiro pra mostrar pra vocês, tá gente? Eu sei que vocês gostam bastante de vídeos de recebidos e eu não poderia deixar de gravar pra vocês esse vídeo nesse mês, tá bom? Querem saber todas as novidades que chegaram por aqui em janeiro? Vem comigo! Vou começar por um produto que eu estou eternamente apaixonada, gente que é essa base aqui de Lancome Gente, que base maravilhosa! Eu tô usando e amando muito ela tem uma cobertura muito boa assim, não é uma cobertura muito forte porque eu também não gosto, então eu não passo muito mas é uma base que eu estou amando, estou apaixonada Chegou por aqui, gente uma novidade de Avon que é esse perfume aqui, olha que caixa linda esse perfume aqui da Luisa Brunet eu vou abrir a caixa pra vocês olha que mara esse presquinte olha que lindo que veio, ó é um perfume novo da Luisa Brunet, ó tá vendo? ele é bem cheirosinho e aí aqui tem as notas dele, ó Iris Absoluto Amber Extreme e ele veio nessa embalagem aqui, ó olha que lindo gente, olha que riqueza que vem essa embalagem olha só coisa mais chique diva Luisa Brunet e a Razani, né? adorei outra novidade que chegou por aqui, gente no mês passado foi esse perfume de Jekiti La Vie en Rose tá? ó, Paris já amei, já amei obviamente que sim, né gente? ó, então essa novidade de Jekiti que chegou por aqui que é um perfume adorei porque a gente tá escrito Paris eu amo, tá? outra novidade de Jekiti que eu fui no evento, gente que eu recebi foi esse perfume aqui da Larissa Manuela ó, ela acabou de lançar uma coleção em parceria com a Jekiti olha que coisa mais fofa ó veio esse perfume dela ó, que lindeza ela lançou um shower gel uma loção iluminadora e esse perfume gente, esse perfume é uma delicinha ele é bem, bem, bem bem jovial bem docinho eu adorei do jeitinho que eu gosto ele é bem de adolescente mesmo não é forte e vale super a pena já tá sendo um maior sucesso adorei, tá? outra novidade que chegou por aqui, gente foi os batons da Natura tá? ó é um vermelho para chamar de seu que é uma ação que a Natura faz todo ano que é a meu vermelho, ó e eles enviaram alguns batons pra, pra divulgar essa campanha olha só vou mostrar pra vocês esse aqui, ó de Natura Aquarela é um lápis labial tá? deixa eu ver a cor aqui que assim eu falo certinho pra vocês é vermelho tá? a cor ó eu amo, gente esse lápis labial da Natura é muito lindo é um batom balme olha o vermelho que gatô é muito lindo esse vermelho tô apaixonada lindo, lindo e fácil de aplicar, né, gente esse lápis aqui é maravilhoso ó vou mostrar os quatro que chegaram pra vocês, tá? ó esse aqui é de Natura Aquarela também e essa cor é o Vinho 1 ó veio dessa embalagem aqui de Natura Aquarela e a cor GIT olha essa cor como lidar eu vou até passar aqui no meu braço que eu quero ver ai, toda vez eu passo errado gente, eu nunca sei qual lugar que dá pra mostrar pra vocês e eu vou passando toda lá no lugar errado ó olha só que lindo olha nossa, eu amei é um vermelho mais fechado ó ó mara olha que maravilhoso ó a bala dele lindo, né amei vamos lá vamos lá para a próxima cor vários tons de vermelho né gente que não somos obrigados a nada esse aqui é o vermelho 45 também de Natura Aquarela olha só que bafônico muito lindo ó olha a cor dele gente que maravilhosa caraca Natura olha arrasaram meu Deus que cor linda tem mais um vermelho gente nossa gente a casa lindo amei caraca deixa eu ver esse aqui esse aqui é o meu vermelho também de Natura Aquarela ó olha que lindo quatro tons de vermelho totalmente diferentes um do outro olha só gente que lindo uma cor mais linda que o outro arrasou gente usa a hashtag meu vermelho e sai arrasando por aí com seus batons vermelhos hein porque a Natura arrasou nas cores amei amei muito pra finalizar nosso vídeo de recebidos que hoje é curto eu vou mostrar pra vocês uma super novidade de Avon chegou por aqui que é a coleção Mark que tá todo mundo falando dela gente olha aqui chegou nessa lata de tinta tá ó é uma lata de tinta mesmo ó e a coleção tá aqui dentro a coleção Mark inclusive o batom que eu estou usando hoje é dessa coleção eu vou mostrar pra vocês tá era pra o vídeo ser curto né mas na verdade vai ficar bem comprido vamos conhecer Mark gente essa coleção tá muito linda vou começar pelos batons mate como eu falei pra vocês eu tô usando um que é este aqui ó que é essa cor aqui olha que linda essa cor gente tô apaixonada como diz a B é boca rosa é um doce de leite ó essa aqui é a cor ah que legal ah tá marrom mate é que eu tirei a embalagem achei que tava escrito aqui mas é a marrom e ele é mate tá ó tem também esse vermelho aqui ó que a cor é vermelho olha só que lindo nossa gente o aplicador é muito legal ó olha como ele é diferente ó ele é bem fininho não sei se tá dando pra vocês verem ele é bem fininho ah tá vendo parece uma pétala ó tá vendo é muito fácil de aplicar ó porque ele tem essa partezinha aqui ó que é mais fina e pra pessoas mais lesadas em maquiagem como eu é ótimo porque a aplicação fica muito mais fácil esse aqui é o pink olha que linda essa cor eu vou tirando aqui pra vocês verem ó pra vocês terem uma noção de cor também olha que linda essa cor pink e pra finalizar gente esse roxo mara olha que roxo lindo a cara do inverno na minha opinião gente tá meio azulado mas ele é roxo não tá aparecendo a cor certinha aí pra vocês ele é roxo ele tá meio azulado mas ele não é assim azul ele é mais violeta tá é que mudou a cor na câmera olha que engraçado como muda caraca ele é um meio violeta sabe vieram três máscaras de cílios inclusive eu tô usando hoje uma máscara de cílios que é da Avon que é essa aqui ó da coleção Mark que é a Big Define Water Water Prof que significa que ela é a prova d'água então gente essa aqui é extra volume e definição intensa ó a embalagem dela é essa aqui olha olha o pincel eu amei esse pincel porque ele divide bem os cílios e não fica grudando sabe achei demais na hora que ele chegou eu já tirei da embalagem essa aqui também gente ó Water Prof é que é máscara extra volume a prova d'água ó Big Impact ó essa aqui olha que linda a embalagem ó tem um vermelhinho aqui em cima olha só como que é o pincel dessa gente eu tô apaixonada por essa coleção sério é muito linda e essa aqui pra finalizar essa máscara de cílios também essa é efeito cílios postiços essas eu não testei ainda tá ó aí tem essa partinha roxa aqui e ó o pincel dela é assim aquele pra dar um volumão mesmo olha ó esse é o pincel gente essa coleção tá muito muito amor vieram dois batons também ó esses dois aqui vermelho intenso olha só que vermelho lindo ó olha a embalagem nova que fofura gente muito lindo ó essa é a embalagem nova e veio esse aqui que é o uva intenso olha que lindo esse batom ai gente queria tanto que aparecesse a cor verdadeira que dá uma mudada na câmera mas ó ele é muito lindo olha a embalagem também que fofa veio um delineador também gente ó essa aqui é a embalagem olha que lindinho tudo branco e preto vocês viram que legal ó esse é o delineador de marque e para finalizar vieram três sombras maravilhosas vou mostrar pra vocês tá ó esse é o blue de sombras eu vou falar qual que é esse pra vocês esse é o coleção imperdível tá nossa gente muito lindo os blue de sombras os blue de sombras da Avon olha só essa cor olha ele é bem ele é brilhoso gente olha que lindo ó outro nude sombras maravilhoso gente que é o coleção irresistível é essa cor aqui ó essas duas cores é um rosê e um cinza olha que lindo gente eu não tô sabendo lidar com essa coleção é muito gata tá maravilhosa essa coleção olha para finalizar gente tem esse aqui coleção indispensável que são dois nudes maravilhosos olha aqui esse é muito minha cara sério esse aqui é muito eu muito Karen Salles eu adoro cores neutras se vocês repararem nas minhas maquiagens eu sempre tô de cor neutra é pra amar muito essa coleção ou não é gente tá linda Avon amei amei mesmo gente tô apaixonada agora eu vou poder usar tudo que eu já mostrei pra vocês tava doida pra usar essa coleção vocês não tão entendendo vocês gostaram? então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo recebido esses foram os itens que chegaram por aqui no mês de janeiro tá tem roupa também mas as roupas eu vou postar tudo no instagram pra vocês vou postando lá roupa, sapato essas coisinhas tá bom? vou postar tudo no instagram e marcar todas as marcas lá pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi o recebido de janeiro se você gostou clica no gostei se você não é inscrito no canal se inscreva porque eu quero ver você mais vezes por aqui tá bom? beijo grande obrigada pela companhia e até o próximo vídeo tchau